Vou mostrar pra vocês, estamos aqui num distrito do SLU de Sobradinho, aqui os caminhões de lixo e nós temos aqui o Adair Pereira que está em cima, é um monumento né? Isso é um monumento Adair? Ah isso aqui? Isso aqui é um monumento que está sendo feito ao Gari de Sobradinho, monumento ao Gari de 2011. Por que você quis fazer esse monumento? Eu queria homenagear o Gari, porque o Gari é o que faz o serviço mais nobre desse país e esse Gari tem que ser reconhecido e o qual eu sou um deles. Certo, você pretende fazer outros monumentos igual a ele? Eu pretendo, pretendo construir vários monumentos desse distrito federal. Para isso, estou esperando parceria, para que o movimento saindo do lixo possa ser erguido na cidade e levar o nome do Gari em toda a sociedade. E foi feito com material reciclável? Foi, aqui foi todo material reciclável. Aqui debaixo material reciclável, aqui dentro material reciclável. A única coisa que foi comprada aqui foi o cimento e a areia do qual está chumbado. E o cimento também, você foi comprado ou foi achado aqui no lixo? Não, o cimento, até que no lixo eu achei cimento, mas não deu para usar porque o cimento estava assim, sem qualidade. Então, esse cimento eu mesmo comprei, essa areia eu mesmo comprei e eu criaria a areia de qualidade para que pudesse fixar essa parte de cima do monumento. E você queria fazer outros? Gostaria de fazer outros monumentos igual a esse em outros vocais do distrito federal. Fala isso, estou esperando parcerias com empresas de reciclagens e também empresas particulares que interessam a incentivar o trabalho ao gari. E que o SLU possa abrir vários concursos para que nós possamos mostrar o nosso trabalho. Certo. E que dia vai ser a inauguração? A inauguração está presente para aqui há 20 dias e eu espero que outros concursos apareçam para que outros gari possam mostrar a sua obra e nós podemos fazer outros modelos, outras coisas que não sejam somente de pneu. Faz o convite aí então para a inauguração. Então, gente, eu quero convidar a todos que estejam presentes para este grande evento. Inclusive, o governador vai ser convidado. E o Dr. João Monteiro e o deputado Paulo Zaneu vão ser convidados. A nossa gerente aqui, Eunice Santos, vai ser convidada. E, se puder, convidaremos toda a comunidade para ver a obra que estamos fazendo. Certo. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Humildemente eu agradeço. Obrigado!